Eu busquei felicidade Foi só decepção, percebi que na verdade Enganei meu coração, aí eu chorei Eu pensei que ter amigos pudesse resolver Eu pensei que o dinheiro pudesse preencher O vazio que existia no fundo do meu ser Me enganei Quando olhei pro céu, seu nome eu chamei Te dei meu coração Meu Deus, eu te encontrei Acabou a solidão Feliz agora sei Que eu não posso viver Sem teu olhar Que o meu coração É teu lugar Que o maior prazer É te adorar Que enquanto viver Eu vou te amar Eu pensei que ter amigos pudesse resolver Eu pensei que o dinheiro pudesse preencher O vazio que existia no fundo do meu ser Me enganei Quando olhei pro céu Seu nome eu chamei Te dei meu coração Meu Deus, eu te encontrei Meu Deus, eu te encontrei Acabou a solidão Feliz agora sei Que eu não posso viver Que eu não posso viver Sem teu olhar Que o meu coração É teu lugar Que o maior prazer É te adorar É te adorar Que enquanto viver Eu vou te amar Eu não posso viver Sem teu olhar Que o meu coração É teu lugar Que o maior prazer É te adorar E enquanto viver Eu vou te amar 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 Eu vou te amar